Fala, você que tá assistindo aqui o Racket News Eu conheci recentemente um canal de curiosidades que se chama Refúgio Mental Provavelmente alguns de vocês já devem conhecer esse canal Mas eu conheci ele há muito pouco tempo E eu vi que ele tem um vídeo que se chama 10 roubos mais brilhantes flagrados por câmeras Então eu fiquei com curiosidade de assistir esse vídeo e deixei pra assistir aqui junto com vocês Então antes de começar já desce e clica para se inscrever Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo Estamos chegando em 100 mil inscritos E só os inscritos mais fodas já deixam like no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2, 1 Olá a todos, roubar é errado, nós sabemos isso e ninguém deveria aturar isso Mas ainda assim você precisa admitir, alguns roubos nos impressionam Por causa da sua complexidade Nós já vimos esse tipo de assaltos em filmes Mas ninguém espera ver algo assim na vida real Então nós iremos mostrar a você hoje Os 10 assaltos mais brilhantes flagrados por câmeras Vamos começar Vamos ver se ele vai falar desse que eu tô dizendo Caramba Caramba Caixa eletrônico O gangue de ladrões roubou máquinas de caixas eletrônicos por 14 meses seguidos Ao fazer buracos neles com uma serra circular poderosa Que é comumente usada para cortar trilhos de ferrovias Eles roubaram um total de 870 mil dólares E também alguns carros esportivos que valem 30 mil dólares Mais tarde os veículos foram usados em uma perseguição em alta velocidade feita por policiais Os quatro membros da gangue acabaram sendo presos e condenados a sete anos de prisão Sete anos só? Em 2014, seis ladrões entraram em um shopping vestidos de hijabs E empurrando um carrinho de bebê Sem levantar nenhuma suspeita Eles entraram em uma joalheria ao quebrar a porta e as janelas usando martelos e machados O roubo durou 45 segundos Os intrusos roubaram um relógio caro com uma joia no valor de 1 milhão e meio de dólares Eles abandonaram o país, mas nem mesmo isso os salvou Eles foram presos duas horas depois de terem cruzado a fronteira Roubo a carro forte Em 2009, três assaltantes fizeram um buraco em um carro forte usando um rotor de serra Enquanto eles juntavam o dinheiro, a polícia chegou Durante a perseguição, eles atingiram um carro da polícia E alguns policiais ficaram gravemente feridos A gangue cometeu vários roubos em um total de 10 milhões de dólares Eles sempre conseguiam escapar sem deixar rastros Até que em 2010, todos os três foram presos por cometerem outros crimes Mais um carro forte Em 2010, um grupo de ladrões armados com metralhadoras roubaram mais de 7 milhões de dólares de um carro forte O ataque aconteceu na estrada, na frente de outros motoristas Os atiradores puseram fogo no veículo enquanto removiam o dinheiro Após isso, houve troca de tiros entre eles e a polícia Mas felizmente ninguém se machucou Joalheria Este outro bando roubou uma joalheria no meio do dia em apenas 60 segundos Havia uns 51 envolvidos Que mais tarde ficaram conhecidos pelo apelido Homens de Branco Eles cometeram 34 roubos na Europa Sempre usando martelos e machados para quebrar vitrines e janelas Além de ameaçar vendedores e clientes A gangue acabou sendo presa e seus líderes foram condenados a 21 anos de cadeia Joalheria no shopping Seis ladrões em duas motos entraram em uma joalheria e a roubaram na frente de várias testemunhas Eles também usaram machados e martelos para quebrar as janelas O assalto relâmpago foi acompanhado pelo som dos alarmes e pelos gritos das pessoas fugindo A joalheria sofreu um prejuízo de 2 milhões de dólares Após isso, as três motocicletas usadas pelos criminosos foram encontradas em um campo de golfe nas redondezas Roubo com helicóptero Em 2010, um helicóptero aterrissou no telhado de um banco Três homens armados quebraram o vidro do telhado e entraram no prédio Então eles abriram o cofre usando serras circulares e levaram mais de 5 milhões de dólares em dinheiro O roubo durou apenas 15 minutos Além disso, para poder enganar a polícia, antes do roubo, os criminosos ligaram para darem alarmes falsos E até simularam um acidente No final, vários membros da gangue foram presos e parte do dinheiro foi recuperada Cassino Quatro ladrões armados com metralhadoras entraram em um cassino Enquanto o motorista ficou esperando do lado de fora Assim que eles entraram, eles começaram a atirar para o ar, para intimidar os clientes Após isso, com uma serra, eles abriram o cofre em poucos minutos Os criminosos pegaram o dinheiro e fugiram Roubo com explosões Um grupo de homens armados entrou em um banco Eles quebraram o primeiro andar, explodiram paredes e fizeram um grande buraco nela Depois que entraram, eles colocaram outra bomba nas câmeras e pegaram o dinheiro Após isso, eles fugiram em um caminhão com um valor de 15 milhões de dólares Nossa, 15 milhões, olha a muita grana Foi um roubo de verdade, foi um roubo que aconteceu ao banco central E foi simplesmente uma coisa genial que os caras fizeram Tanto que virou um filme, né? Foi uma coisa absurda que os caras cavaram, fizeram um túnel embaixo da terra Passando embaixo da cidade inteira até chegar até o banco Mano, quem nunca assistiu esse filme assiste Porque vocês vão ver que, assim, os caras são muito inteligentes Muito inteligentes Quando eu digo muito, não é coisinha porra, não é muito mesmo Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram e querem mais vídeos de curiosidades Ou vídeos nesse estilo, aqui no React News Deixa o like nesse vídeo e me fala qual outro aqui do refúgio mental que vocês querem também Se você gostou, se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau